Nossa, Mike, depois de várias e várias semanas sem o episódio aí da nossa série de desafios sem ser de terror, voltamos, moço, e dessa vez parece que tem a ver com hora de aventura, hein? Isso mesmo, você pode até ver a Princesa Jujuba ali na frente, olha lá. Vamos conversar com ela, Mike, e perguntar qual que é o plano desse desafio, moço? Vamos lá. E a Princesa Jujuba, o que a gente tem que fazer aqui? Mike, vai ser complicado dessa vez, hein? A Princesa Jujuba explicou pra mim e o nosso objetivo é resgatar o Finn e o Jake, e eles estão presos, moço, nesse castelo aí na frente. Isso mesmo, parece que são os mesmos zumbis que a gente meio que salvou o reino naquele dia, você lembra? Ah, naquela série machina da hora de aventura, o primeiro episódio que a gente gravou, moço? Isso mesmo, hein? É difícil tomar cuidado, hein, moço? Caraca. Precisa mesmo, Mike, é bem complicado e bem perigoso, hein, moço? E eu acho que o Finn e o Jake estão lá no topo do castelo, né? É bem provável, né? É bem provável, então a gente vai ter que resgatar eles, moço. Vamos lá? Vamos lá, então. Então o que a gente vai fazer aqui, Mike? A gente aqui já conversou com a Princesa Jujuba, o que tem nesse baú, moço? Olha, a gente tem umas armaduras bem daoras, hein? Comida. Deixou pra parar já, hein? Obrigado pro Sijuba. Nossa, que daora, Mike. E tudo com a textura da hora de aventura fica bem mais bonito e bem mais temática, né? Rapaz, ele ficou parecendo aqueles cavaleiros, hein? Esse ficou bonito, hein? Obrigado, esse também ficou, hein? Vamos subir? Vamos lá, então. Lembrando, Mike, que a gente vai ter aí também a possibilidade de utilizar Lucky Blocks ao longo do caminho, Mike, A galera sabe como funciona a série de desafios e se a galera gosta, basta dar aquele joinha favorito e conferir a playlist, Mike. Lá eles podem conferir vários e vários outros desafios, cada um temático. Já fez do Five Nights at Freddy's, Bob Esponja, Mario e muitos outros, né, moço? Muitos outros, moço. E pra iniciar aqui, vamos abrir o primeiro Lucky Blocks. Você abre o da esquerda e abre o da direita. O da esquerda, ok. Vamos lá, então. 3, 2, 1, quebrei! Nossa, esse Lucky Blocks é engraçado, hein? O doente, hein? Tem medo não, Lucky Blocks? Ui, o que que é isso? Só item ruim, hein? Só item que não presta, hein? Não vem nada demais, né? Deixa eu tomar uma ponte aqui, moço. Cuidado, hein? Toma cuidado na hora de passar ela. Bom, vamos continuar subindo lá, Mike, o castelo de eles estão lá em cima. Caraca, dá pra ver do Kim, olha lá. Dá, tem Lucky Blocks aqui, moço. Vamos quebrar os Lucky Blocks aqui. Mike! Ah, não, Mike, me ajuda, Mike, me ajuda. Ah, que raiva, hein? Não tem como, hein? Não tem como, hein? Nossa, eu morri, hein? Que azar, hein? Vou quebrar, vou quebrar. Eu vou morrer, não tem como, não. Vou ver se eu acho o Ender Pio Pack. Meu Deus. Mike, Mike, eu vou morrer. Também surgiu a gaiola daquela pra mim. Que, Mike? Vou te matar pra aliviar a dor, hein? Eu fiquei triste, hein? Não gosto de morrer, não. Bom, voltei. Tinha um Lucky Block, mas que ficava aqui perto. Acho que é o Obsidian, sei lá. Deve que engoliu ele, né? É, o Obsidian deve ter tampado ele. Vamos continuar aqui. O que é isso aqui? Eu fui tentar pegar o Ender Pio pra te achar. Quase que deu aquela gaiola pra mim também, hein? Caraca, que azar, hein? Ah, não, não. Ah, não. Fugi. Ô, terceira gaiola seguida. Que que é isso? Caraca, galera. Esse aqui é o Lucky Block das gaiolas, hein? Cheguei a quarta, eu vou gritar. Ô, balde. Balde é bom, hein? Um stick essencial hoje em dia. Gatinhos. Um gato? Eu vou levar esses gatinhos comigo. Olha, eu spawni um ovo de dragão. É muito estranho aqui na textura, hein? Que da hora. Eu achei legal. Né? Bom, aqui tem umas Armor Stands. Nada muito útil também. Olha, Mike, diamante, moço. Diamante é uma boa. Eu já tô preparando meu set aqui de itens pra não confundir os baldes de lava de água. Ok, olha só, galera. Os diamantes, o ouro e o iron tem skins diferentes aqui. Na verdade, o iron não tem tanto, mas o ouro e o diamante são diferentes. Olha só as ovelhas, moço. As ovelhas é engraçadas, hein? Né? Ah, eu peguei esses livros aqui que são, vamos ser sinceros, ninguém usa esses livros de encantamento, moço. Cuidado, hein? Eu mesmo, o que que é isso aqui? Isso aqui é o bloco de... Que bloco? Isso aqui é esmeralda, né? Eu acho que deve ser de esmeralda, hein? Ou de redstone, não sei. Bom, vamos continuar aqui. Opa, um baú. E esse baú tem redstone, alguns livros, gunpowder. Ô, Rui, eu sei desde essa fanona. E uma célula. E olha, Mike, tem uma armadura diferente aqui, moço. Uma armadura de diamante, galera. A armadura de diamante desse mod, Mike, é bem diferente. Que da hora. Olha que legal. É daquele episódio que o Fian vai meio que procurar as armaduras aí. Tem essa armadura chinesa aí que é mó poderosa. Que da hora, moço. Opa, esse aqui é um bloco de ouro. Vamos continuar, moço. Até agora, nada importante. A gente tem diamante, só que a gente não tem madeira. Tem madeira aqui em volta, mas, meu Deus. Esse aqui, Mike, esse cara é o Witch, é o Magic Man. Sabe aquele cara? Ó, tem um episódio de aventura, Mike, onde o Fian vira um pé. Lembra? Ah, eu lembro. É aquele cara, o canalha, né? É, então, é aquele mágico que faz o Fian virar um pé. É esse cara que a gente acabou de matar. Que é a bruxa aqui da Taxi Back. Acabem que mata-me, hein? Eu odiava ele, hein? Vamos continuar, Mike. Já deu um tempão aí. A gente nem chegou no nosso desafio, hein, moço. Só ficou abrindo aqui. Consegui tem bom. Que susto. Caraca, é um negócio aqui que eu nem sei o que é, hein. Ah, Mike, eu consegui item de ouro. Não é nem um pouco bom, na verdade. Armadura de ferro, hein? Armadura de ferro é boa, hein? Pode colocar, peraí. Uns blocos aqui. É, shen, shen. Ender Chest. Olha, Ender Chest aqui é diferente, hein? Meio branca. Bom. Outro item ali, outro bloco. Meu Deus, isso é um monte de livros. Cuidado, né, Mike? Aqui a gente é entrada do... Mike, 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 Mike! Então, o back ali era a entrada do castelo. Era, né? A gente meio que quebrou, mas é um jeito bom de entrar, não é? É um jeito bom. Vou pôr o bloco aqui pra gente fazer escadinha aqui já. Olha o bloco de diamante que serviu como escadinha, moço. Apesar de a gente não ter picareta pra abrir ele. Olha, Mike, peguei a poção de night vision. Vou tomar. Só tem de pedra. Que droga. Bom, Mike, o que a gente faz agora? Como que a gente vai subir? Eu tenho umas picaretas aqui, mas eu não sei se são... Ah, sei lá. Vou ter que ir na picareta mesmo, mas eu tenho picareta só de... Como fala? Eu já fiz esse cara aqui já, ó. Posso subir aqui, ó. Até porque eu tenho picareta de ouro, entendeu? Sobe aqui... Pega os monstros! Que isso? Tô jogando melancinha, Mike. Tô jogando melancinha. Caraca, tamo jogando mesmo. Mike, pega eles, pega eles. Vamos lá, galera. Coroa começou, hein, galera. Lembrando que esses zumbis foram uma criação aí da Princesa Jujuba que ele fez um como que é raio desmortizador, uma coisa assim, né? Raio desmortizador, meio que acabou dando errado, galera. Então a gente tá aqui pra meio que limpar essa confusão, moço. Sim, bom, aqui tá fechado, Mike, ó. Mike, ó, lembra de abrir os lucky blocks. Ah, já tá abrindo aí. Eu vou abrir do outro lado, peraí. Caiu algum item, não. É flor. Mike, tá complicadíssimo, hein, galera. Normalmente nessa série de desafios a gente consegue aí com facilidade alguns itens bons, porém até agora, Mike, nada. Sim, até agora eu não consegui nada de bom, hein. Né, nada demais, hein. Deixa eu quebrar isso aqui. Pode comer e explodir tudo aqui, hein. Eu também. Pro jeito que é só isso, não tem mais bicho. Ah, tem um bicho ali back. Mike, surgiu um bicho gigante, moço. Cadê? Ali em cima, toma cuidado, toma cuidado. Ele tá gigante ali. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mike, o que aconteceu aqui? Caraca, o que que é isso aqui? Tem esse bicho, vai pro lado. Ai, cara, que tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Tem um grão, matei, matei, matei. Sobe, sobe, sobe logo. Nossa. Deixa eu quebrar daqui. Espera aí, eu vou ter quebrar, vou ter quebrar, com a licença. Sobe, 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 vem, vem. Vai, 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 vai. Caramba, que que é isso, galera? Tinha uma armadilha aqui. Tem um bicho com a melancia aqui, Mike, tem um bicho com a melancia. Mas você vai ter que ir atrás dele, Mike, você consegue ir atrás dele. Vai, 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 vai. Você tá pegando Lucky Block pra fazer isso, você tá maluco? Eu ia que tava quebrado depois, hein. Mike, uma Lucky Block é azar e outra é sorte. Qual que você acha que é sorte e qual que é azar dessas duas aqui? Esse aqui é a sorte, ó. Caraca, hein. Nossa, é sorte. Outro azar mesmo? Cara, tinha sorte. Uf, aqui é a bala na agulha, aqui é o Jack Chan. Bom, ó, cuidado. Ó, Mike, esses blocos são ilusões, ok? Consegui escapar dessa gaiola. Ô, muita gaiola, hein. Nossa, outra gaiola, agora que eu fui ver. Mais cavalo. Galera, nossa, um slime. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, Mike, você sabe que esse mob aí, ele é imortal. Vamos embora daqui. Vai, pai, cuidado. Ai, meu Deus do céu, eu caí aqui embaixo. Me ferrei. Calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma aqui. Boa, 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 boa. A gente tem que subir mais, moço. Aqui, então, a gente tem que subir mais, galera. Tem que chegar no topo do castelo lá. Caraca, mas eu consigo esconder, esconder. Nossa, não funcionou, mas eu já tô vivo. Vou quebrar aqui pra você. Caramba, não funcionou, mas eu fiquei vivo. Como assim? Eu não sei, acho que eu bem que coloquei água e bugou. Vem cá, moço, pula aqui. Vamos lá, então. Ah, meu Deus do céu, por que eu não consegui pular? Por que eu não consegui pular? Vou até quebrar aqui, ó. Caraca, tá complicada a situação aqui. Aí, diamante, diamante. Boa, tô subindo, moço, tô subindo. Peguei 16 diamantes. Boa, eu também tenho bastante, Mike. A gente vai ter que fazer armadura pegando madeira, moço. Vamos, então? Mas, galera, a gente pode pegar madeira, galera, das árvores. A gente tem que pegar madeira. Mike, tô com dois corações, tem que dar um tempo pra mim. Conte, 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 conte. Mike, você encontrou água até agora? Água não, madeira? Madeira, deixa eu ver se eu tenho aqui madeira. Não tem um nada de madeira, hein? Droga, aquele cara. Caraca. Tem um zumbi gigante ali, Beck. Os zumbis são gigantes. Nossa, eu tô vendo, Mike, tô vendo. Eu vou tentar quebrar as lucky blocks aqui na lateral, Mike. Se acha que esse zumbi não me acerta, não? Ele tá bugado. Pra ver. Ai, meu Deus do céu. Mas tem um cara da melancia aqui. Raiva, por que ele fica atacando a melancia? Eu não sei. Talvez ele não gosta de melancia. Se quiser é forte, hein? Nossa, Mike, tô com um coração. Corri. Fugir, fugir, fugir. Boa, boa, boa. Boa. Deixa eu pegar aqui, comer aqui. Mais pão, vambora. Ai, meu Deus do céu, tem mais bicho ali. Tem mais um cara aqui. Nossa Senhora, ele tá com três melancia de uma vez só. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Tá ali na lateral aqui em cima, Mike. Ali na lateral, ali em cima. Você não consegue pegar ele, ele tá muito longe. Vamos lá, moço. Vamos continuar, Mike. A gente pode desistir, hein? Vou lá, vou lá. Eu tô jogando os itens aqui desnecessários fora, hein? Pra não ficar aquela bagunça. A gente precisa da madeira, galera. Eu sei que poderia pegar madeira pela própria árvore que tem aqui embaixo, mas que alguma coisa aqui... Peraí que eu achei uma carinha. Meu Deus do céu, tem um tanto de bicho aqui, moço. Vamos subir. Quero ser, quero ser. Nossa, caramba. Que voadora foi essa que esse cara me deu. Caraca. Tem um cara tacando, Mike. Melancia lá de cima, ali. Moça. Mike, peraí. Vamos quebrar essa daqui, Black. A gente precisa de item melhor, galera. A gente tem que ter a chamadeira, Mike. Pelo menos... Mike, achei um full set de diamante. Boa, boa, boa. Keep ele, keep ele. Nossa, tem um tanto de bicho aqui, galera. Que que é isso? Não, é de ouro. Eu não sabia a cor. Mike, achei flash. Flash, arco e flash, moço. Boa, boa, boa. Deve matar que esse bicho lá de cima, Mike. O que que tá acontecendo aqui? Eu peguei... Eu peguei... Poison, meu Deus, tô com meio coração. Tem uma bruxa no meio dessa bagunça aqui. Tem uma bruxa no meio dessa bagunça. Tem muito mob aqui. Tem muito mob aqui, galera. Vamos consertar a situação. Vamos consertar a situação. Ó a bruxa, ó a bruxa. Matei, matei, matei. Boa, boa. Vamos consertar a situação. Tem muito bicho aqui, hein. Tem muito bicho aqui também. Chegou uma lava que mata esses bichos aqui. Vamos matar tudo. Mata tudo aqui. Vamos matar tudo aqui, galera. Vamos liberar espaço. Eu não tô conseguindo respirar aqui não, hein. Sinceramente. Também não. Tá difícil, hein. Eu ia só... Peraí, eu vou pegar esses blocos que eu tenho aqui de look bloco e espalhar no lugar mais afastado. Ok, beleza. Eu tô vendo aquele cara ali em cima que tá tacando a melancia. Eu vou tentar acertar ele porque eu tenho 28... Ah, você tá de brincadeira. Que passou um morcego. Peraí. Nossa, caramba. Aí eu acertei nele e derrubei ele lá embaixo. Ok, Mike. Aquele cara... Olha, pega a força dos desejos, ó. Boa, boa. Boa, tá cair, moço. Vê o que vai cair. Vou botar com essa carinha nele aqui, ó. Vai, 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 vai. Boa, diamante. Do que adianta a gente ter bilhões de diamantes, Mike, se a gente não consegue apenas uma madeira? Né? Aqui é mais arquiflete. Vou pegar pra mim outra vez. Deixa eu ver. É boa. 28. Mike, você tem uma noção? Eu tenho 42 diamantes, galera. Eu não sei muito bem proporção, mas eu acho que daria pra gente fazer uma armadura excelente de diamante, moço. Ainda mais que eu já tenho peitoral e capacete. O capacete eu não botei? Acho que caiu, quebrou. Eu não sei. Xuxa, pera aí. Se eu falar que eu descobri que eu tenho madeira. Sério? Boa, boa. Então já faz o negócio aí, moço. Eu tenho só 16, hein? Oi? Caraca, você tem 16. Dá pra fazer uma crafting table, pelo menos, né? Não, dá pra fazer uma crafting table e eu tenho stick aqui, um stick. Então dá pra fazer espada. Então faz aí a... Negócio que eu faço as coisas aqui. Tô uma bagunça, meu inventário, hein, galera? Tô uma loucura. Não, meu também, meu também tá uma loucura também. O meu tá cheio de item desnecessário, não é importante. Aqui, ó. Aqui, ó. Só fazer agora. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma... Nossa. Você tem stick, moço? Você tem diamante? Aqui, ó. Eu vou dar metade da minha madeira. Eu tenho 16 diamantes. Faz um peitoral pra mim. Faz um peitoralzão. Mike, eu fiz full diamond, Mike. Tô full diamond, full samurai ninja, sei lá que negócio é esse. Sobou bloco, hein? Tô com a armadura de diamante aqui, moço. Sobrou... Você sobrou diamante? Sobrou 20. Sobrou diamante. Ih, dá de boa, hein? Dá de boa fazer. Dá de boa, hein, galera? Ficamos full diamond, então. Tô riquinho. Agora, agora tá pra valer, hein, Mike? Agora tá pra valer. Vambora? Agora as coisas ficou boas. Agora as coisas ficou... Vambora, vambora, vambora. A gente não tem um livro... A gente não tem Tianta Mintable, mas enfim, tá bom. Tá bom, a gente tem... Preciso disso não, preciso disso não. Preciso disso não mesmo, hein? Ó, vamos subir. Caramba, dá onde... Peraí, peraí, tô... Peraí. Onde que a gente recebeu? Eu recebi uma melanciada na minha cara. Ah, ali, ó. Sem virar esse samurai dourado aqui, hein? Vamos subir. Vamos lá, Mike. Tem um cara lá em cima, hein? Vamos lá. Ó, esse local tá totalmente comprometido, mas a gente pode subir aqui pela lateral, moço. Tem muito bicho que tá com a melancia, hein? Tô tentando derrubar eles. Matei um. Caraca, matei um aí que congelou no ar, hein? Ficou bugado lá, hein? Sim, boa. Subi aqui. Mike, tem mais crafting table aqui. Crafting table. Tem um ursego aqui, olha que bizarro. O que a gente vai fazer aqui? É um gatinho. Ai, caraca. Nossa senhora, Mike. Peraí, 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 peraí. O que você tá fazendo? Matei, matei. Tinha um corpo aí meio que bugado aqui. Ó, mostrar pra ativar esse negócio aqui aí subir, ó. Hum, que interessante, gente. Deixa eu desativar isso aqui, pular. Olha só que da hora, boa. Então a gente tá subindo pela lateral do prédio, tem aquele bicho bugado ali. Tá vendo o bugado ali? Tô vendo aí, tá meio que dançando ali, hein? Vou dançar com ele também, hein? Olha aqui, Mike, tem uma poção aqui que a gente pode subir, hein? Vamos subir por aqui, então, que acho que isso aqui é a janela. Vai subir, ó. Tamo subindo, Mike. Tamo subindo, tamo subindo. Mike do céu. O que que é isso? Cai aqui embaixo, peraí. Ah, não, subi de novo, só subi de novo. O bicho é esse? Vai, 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 Mike. Entra aqui outro, vai. Vai, 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 vai. Vamos ser forte, hein? Mike, você é tipo um cookie gigante abandonado zumbi. Que maluco. Duide, hein? Primeiro quebrou os... Bom, Lucky Villager. Meu Deus. Olha, Mike, mais arco e flecha aqui. Então eu tô com 43 flechas, excelente. Um baú que deve ter madeira, redstone, iron, nada importante. A gente tem diamante, então não precisa disso. Vamos embora. Meu Deus. Nossa, Mike, você... Calma aí, eu tenho um plano. Ah, eu preciso de uma enderpeel, enderpeel, enderpeel. Nada, Mike, nada. Peraí, caramba. Tô, 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 tô. Eu não tenho enderpeel, Mike. Eu não tenho enderpeel. Tirei minha água, eu tirei minha água. Boa, 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 boa. Tem como quebrar aqui embaixo. Não, você pode fazer uma... Mô, você faz uma picadinha de diamante aqui, ó. Ok, 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 calma, calma, calma. Vou salvar você, vou salvar você. Aguenta fazer uma picadinha de diamante. Caraca, tá tenso isso aqui, hein? Tá da hora, hein? Tá da hora, hein? Estou indo pelo castelo, hein? Deixa eu fazer uma picadinha de diamante que você pediu. Ok. Mike, eu tô aqui todo meu diamante pra você. Tá aqui que é meu diamante, ó. Pega aqui. Ah, tá. E esse Luke Villagina aqui na... Peraí. Sai ali, bicho. Aí, pronto. Pegou, pegou. Cadê meu stick? Tá aqui. Tem um stick no chão, hein? Vê se nasceu, hein? Tô quebrando, Mike. Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Finalmente esse Luke Villagina vai matar esse bicho aqui, hein? Sai aqui. Tá quase quebrando, galera. Tá quase quebrando, quase. A pessoa não dá pra ver, mas tá quase quebrei. Que moça, mas valeu, hein? Vambora, galera. Trabalha aqui, piquei. Vambora, vambora, vambora. Ai, caraca. Que susto. Apareceu com tudo esse Luke Villagina aqui. Olha aqui esse bicho aqui. Olha aqui, mais zumbi maluco com essa plasma verde aqui nele. Boa. Isso é bizarro, hein? E aí, você acha que vai vir sorte ou azar? Carne. Pelo amor de Deus. Coi, 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 coi. Coi, 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 coi. Ai, caramba. Tamo vivo, tamo vivo. Caramba, hein? Moça, agora a gente vai agora. Eu não sei, você quebrou a fachada inteira do prédio. Pelo jeito, a gente tem que sair por ali, hein? Vou ter que... Caraca, vai que tem bicho atrás. Mike! Nossa, quase. Moça, onde você tá vendo esse bicho? Caraca, ali de cima. Caramba. Cadê? Ali de cima, naquela parte ali. Matei, matei, matei. Vamo logo, vamo logo. Peraí que tem um gatinho aqui que eu tenho que matar ele pra poder continuar subindo. Beleza, boa. Você matou o gatinho aqui, ó. Sobe aqui, ó. Caraca. Caraca, quase que eu morri, hein? Bom, a gente tem que subir por aonde? Por onde, Mike? Pelo jeito, é pra cá, ó. Vou fazer meio que esse cara aqui pra você vir. Ok. Ah, ali em cima, né? Aqui, né? Sim, sim. Ah, entendi. Boa. Nossa, você tem obsidian? Boa. Deixa eu ver, gente. Sobe agora. Aqui, peraí que meio que... Peraí que tem um monte de TNT. Isso aqui é TNT, galera. Na textura, isso aqui é TNT. A gente tem isso aqui também. E tem uns bichos enjaiolados aqui, Mike. Tem a TNT, hein? Fim. O que a gente faz aqui? Ah, vai ter que matar esse bicho meio que tá onde? Pra cá, ó. Tem um cara ali. Joga melancia e cuidado pra você não cair. Peraí, peraí. Deixa eu matar ele. Matei, matei, matei. Boa, cara. Que flechado, hein? Nossa, é bom, hein? Já vou preparar o caminho aqui já. Aqui, ó. Boa. Você pega o picareta e quebra aqui. Quebra aqui também pra ter uma visão melhor. Mike, aciona o negócio ou vai que acione? Puxa, o picareta quebrou. Aciona, Pé. Que acione. Vou acionar, então. Vou acionar, TNT. Mike, acione, TNT. Vai, corre, corre, corre. Boa, vou matar aqueles bichos, fi. Nenhum zumbi doce vai ficar vivo, hein? Boa. Caraca, o gatinho morreu. Tem um zumbi, tem um cookie gigante. Nossa, aquele bicho é bizarro, hein? Né? Agora a gente vai agora. Bom, vamos continuar subindo por aqui, ó. Pela escada central, né? Que vai dar acesso pra gente. Mike, eu acho que esse aqui é o chefão. Esse aqui é o chefão? Nossa. O que é isso? Peraí, acho que não é o chefão não, hein? Tá meio que... Tá lento, né? Chefão? Vamos pegar ele. Aí a gente tá no topo aqui. Bom. O chefão... Ih, também jogou isso para fora. Mike, 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 Mike. Vai, vai. Eu tô batendo nele, Mike. Tô batendo nele, tô batendo nele. Tá carava nele. Matei. Boa, não foi tão difícil não, hein? Caraca, explodiu a fachada inteira. Tá chovendo, galera. E vamos ver, ó. A gente tá no último andar, hein? Provavelmente o Finn e o Jake estão próximos, hein, Mike? Não, deve estar por aqui, hein? Vamos ver pra cá. Nossa! Caraca! Caraca, você consegue... Mike, eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui. Porém que eu vou subir agora? Não tem alguma maneira de você subir aqui, não? Aqui, tem uma escada lateral. Deixa eu ver aqui. E aí, Finn, Jake? Mike, o Finn falou aqui. Obrigado, Pec Mike. E o Jake falou. Uhul! Estamos livres, cara. Legal, hein? Consegui mesmo. Eu vou até tirar uma capacete aqui pra pegar um ar, hein? Né? Foi legal o desafio aqui da Hora da Aventura, galera. Muito legal mesmo, galera. Se você gostou desse desafio, deixa em favorito. Confira aqui na descrição do vídeo. Vários e vários outros episódios, como esse na playlist aqui na série de desafios. Também temos aí desafios de terror, que são bem legais e vocês gostam bastante. E, moço, também temos uma série machínima de Hora da Aventura, né? Isso mesmo, galera. Aqui já tem dois episódios. Então, se você ainda não viu, veja que tá muito legal. Tá muito legal mesmo, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!